Invisível, esquecível, quando alguém te faz sentir que não existe O que fazer, como entender, não importa o que pensam Quando sei que o meu Senhor está comigo Pode falar, me desprezar Pai, amigo, forte sou por tudo que passei Deus presente, solidão, não mais existe em mim Sei que amado sou, teu filho sou, contigo vou até o fim Pai, amigo, forte sou por tudo que passei Deus presente, solidão, não mais existe em mim Sei que amado sou, teu filho sou, contigo vou até o fim Invisível, esquecível, quando alguém te faz sentir que não existe O que fazer, como entender, não importa o que pensam Quando sei que o meu Senhor está comigo Podem falar, me desprezar Pai, amigo, forte sou por tudo que passei Deus presente, solidão, não mais existe em mim Deus presente, solidão, não mais existe em mim Sei que amado sou, teu filho sou, contigo vou até o fim Pai, amigo, forte sou por tudo que passei Deus presente, solidão, não mais existe em mim Sei que amado sou, teu filho sou, contigo vou até o fim Invisível, esquecível, quando alguém te faz sentir que não existe O que fazer, como entender, não importa o que pensam Quando sei que o meu Senhor está comigo Pode falar, me desprezar Pai, amigo, forte sou por tudo que passei Deus presente, solidão, não mais existe em mim Sei que amado sou, teu filho sou, contigo vou até o fim Pai, amigo, forte sou por tudo que passei Deus presente, solidão, não mais existe em mim Sei que amado sou, teu filho sou, contigo vou até o fim Música 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 Música